Volto agora com as notícias do Goiás Um time cheio de reforços Mas alguns jogadores da casa Conseguiram manter espaço no Goiás Uma missão difícil Principalmente para quem joga no meio campo Está sendo uma experiência muito boa A gente, cada treino, cada jogo está melhorando Um procura ajudar o outro ali A gente escuta muito o professor O professor passa muitas orientações para a gente Leocena vai entrar em campo no Aníbal Toledo E encontrar antigos companheiros na Aparecidense Vai ser um jogo muito difícil Estreia e a equipe deles lá dentro da casa deles é muito forte Conhecem o campo E nossa equipe está se conhecendo agora É um grupo muito novo Sabemos que vai ser um jogo muito difícil Mas vamos nos preparar bem para chegar lá preparado E fazer um grande jogo Gilson Kleina vem cobrando De Leocena Aqui na temporada do Goiás Uma melhora nas finalizações No ano passado O jogador fez apenas um gol Mas ele foi muito importante Foi o gol da final do Goianão Comecei a jogar pelo Campeonato Goiano no ano passado Meu primeiro jogo como profissional Fui muito bem E na final fui curado com um belo gol Belo gol assim, muita sorte Mas foi na final E para um mês é muito pouco Então eu creio que esse ano aí Eu escutando ele Vou poder chegar mais na área Fazer gols e ajudar a minha equipe Esse ano Com menos Léo no elenco Vai ficar mais fácil a comunicação? O cara fala Léo Olha aí o Léo Gamalho O cara fala Senna Olha aí o Everton Senna Continua a bagunça